Nessa noite A cor do meu batuco tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, 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 escuro, vermelho, antivermelho O velho comunista se aliançou, a rubro do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a estração da minha voz Meu coração, meu coração De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a voz avermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelho, o curral A ideologia do patório avermelhou Vermelho, a paixão O fogo de artifício da vitória avermelhou Vermelho, o curral A ideologia do patório avermelhou Vermelho, a paixão O fogo de artifício da vitória avermelhou Pois a língua que eu vou ser A cor do meu batuco tem o toque, tem o som da minha voz E de janeiro cantando lá Vermelho, vermelho, supermelho, supermelho, antivermelho O velho comunista tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelho, supermelho, antivermelhão O velho comunista tem o toque, tem o som da minha voz O brilho do meu canto tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelho, supermelho, 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 supermelho Vermelho, o curral A ideologia do patório avermelhou Vermelho, a paixão O fogo de artifício da vitória avermelhou Vermelho, o curral A ideologia do patório avermelhou Vermelho, a paixão O fogo de artifício da vitória avermelhou Vermelho, o curral O coração do braço é vermelho Garantido Mais uma vez pra saudar o nosso amor Meu coração é vermelho Que emoção? De vermelho, vivo É igual com o fogo do Brasil Tudo é garantido Após a rosa avermelhou Tudo é garantido Após o sol avermelhou Vermelho, o curral A ideologia do patório avermelhou Vermelho, a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelhou Do CHERREGUN Moro O rez delegado Obrigado.